E eles nos dizem, vocês guardam a história do universo dentro do vosso corpo físico. O que está acontecendo agora no planeta é a mutação literal desse corpo que vocês estão permitindo evoluir. A razão disso é a evolução do DNA. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E para sobreviver nos tempos que se aproximam, torna-se imperativo adotar a ideia de manifestação do pensamento ou super consciência. Super consciência hoje pode não passar apenas de uma palavra para vocês. Você não constituiu ainda um conceito porque é impossível conceberem o estado de tanta sintonia e assimilação de uma quantidade tão grande de informação. Contudo, conforme vamos evoluindo, estamos caminhando em direção à super consciência. Existem pessoas mais sensíveis que percebem essa mudança que este movimento de consciência provocaria no planeta e tentam impedi-lo. E ele já ocorreu. Nós sabemos que o pensamento vem primeiro. A experiência é sempre decorrência. Nunca ocorre o contrário, ou seja, viver uma experiência e depois pensamos sobre ela. A experiência é sempre o reflexo direto daquilo que pensamos. Os nossos pensamentos formam o nosso mundo o tempo todo. Como somos bombardeados de tantas vibrações controladoras de frequência, que procuram nos impedir de ter a mente clara, nós flutuamos. Então, nós precisamos ter a intenção de permanecer sempre com a mente muito clara, sempre centrados e sempre presentes. É importante parar de viver no futuro ou no passado e viver o agora. E aqui uma dica. Digam para si mesmo. O que é que eu quero? Quero acelerar minha evolução pessoal? Quero que o espírito me ajude a aumentar a minha capacidade? Quero que o meu corpo se regenere? Quero emanar saúde? Quero abandonar as dificuldades para ser exemplo vivo daquilo que a humanidade pode atingir? Essa é a linha de pensamento. É o comando do nosso ser, determinando com clareza tudo aquilo que queremos. E é o que nos trará tudo em um ritmo acelerado. Observem os seus padrões. Não se julguem. Devem agir sempre como se houvesse um propósito impecável em tudo que fazem. Não tenham medo daquilo que criam. Confiem no que vocês criam. Acreditem que em vossa criação existe sempre algum crescimento. Não varram os dramas para debaixo do tapete, como se fossem coisas horríveis que nunca mais queiram ver. Acabem com esses dramas. Parem de andar em círculos. De perder-se neles. Precisam contudo compreender que o drama que vivenciaram com vossa mãe, irmão, irmã, namorado, poderá ser usado 20 anos depois para ajudá-lo a atingir uma nova realização. Deixem, portanto, que os dramas sejam como lição de casa. Terminem e resolvam-os da melhor maneira possível. Façam as pazes. Reconheçam o vosso papel neles. E deixem que eles circulem de volta à vossa consciência para lhe ensinar algo. Deixem que sejam os vossos tesouros vivos de experiências, em vez de espinhos dos quais querem. Se desvencilhar. A emoção está ligada a essas coisas. E não se esqueçam de que ela pode levá-lo a outros níveis de atividade. E olha só como é interessante a gente pensar em tudo isso. Vocês acham que conseguem criar a vossa realidade apenas em certas áreas, mas em outras não têm poder? Acreditam não possuir controle em algumas áreas da sua vida? Abdicam daquilo que é naturalmente vosso porque a sociedade diz que não pode tê-lo? Pois vocês vão descobrir que os acontecimentos não surgem do nada. Algumas pessoas acreditam criar a própria realidade, mas acham que as outras não conseguem criar as suas. Aprendam a respirar os dramas e as lições das outras pessoas. Pessoas envolvidas em dramas, onde existem aparentes vítimas, geralmente se encontram tão distantes de seus sentimentos que são incapazes de conectar o que estão sentindo com o que estão pensando. Vítimas encontram vítimas, vencedores encontram vencedores. Agora, observem comigo. Quando vocês vão ao restaurante e pedem o que desejam comer, o chefe vai lá, prepara o prato e o garçom traz para vocês. Não é mesmo? Vocês pedem o prato, vocês não o fazem. O cozinheiro ou a energia espiritual faz a comida. Contudo, são vocês que escolhem o que desejam receber. O prato não será colocado na sua frente se vocês não forem ao restaurante pedi-lo. Vocês são responsáveis pelo pedido e pagam por ele. O mesmo acontece na vida. A vida é como um restaurante. É importante aprender a pedir o que querem da vida, exatamente como fazem no restaurante. E acreditem que uma vez que o pedido foi feito, vocês irão recebê-lo. Quando vocês vão ao restaurante, não ficam examinando cada prato e julgando se merece ou não comê-lo. Bem, algumas coisas sim. Às vezes vocês dizem, é, eu não mereço este prato, custa 60 reais, mas eu só posso pagar 25 reais. E este é apenas um exemplo. A maneira como se comportam num restaurante é uma indicação maravilhosa de como se comportar na vida. É um ensinamento incrível que precisamos aprender. No restaurante, vocês simplesmente escolhem dizendo, eu quero isto. E confiam que é isso mesmo que vão receber. Ou será que ficam com medo de não ser atendidos? Ao efetuarem um pedido, vocês por acaso seguem o garçom até a cozinha perguntando se o alface está fresquinho, ou se eles irão fazer aquelas batatas salteis como vocês gostam, ou se tem aquele champignon que você queria. Não. Vocês acreditam no que lhe será apresentado, exatamente como foi pedido. E não interferem em nada, deixam acontecer. E quando o pedido é apresentado a vocês, dizem muito obrigado. E se algo não está de acordo com o vosso agrado, pedem o que estiver faltando e pronto. Observem que é com a despreocupação divina. Vocês pedem o que desejam no restaurante. E é assim que funciona com seus pensamentos. Criam as suas experiências. E agora, por que não dar esse presente e começar a pensar sobre si mesmo como um possuidor de uma capacidade excepcional, magnificente, inalteradora? Libertem-se da necessidade de ter toda a sociedade concordando com vocês. As nossas palavras têm a capacidade tanto de dar o poder, quanto de tirar o poder. Nós queremos que vocês tenham coragem de viver a vossa luz. E não nos cansamos de enfatizar que os vossos pensamentos formulam o vosso mundo. Bençãos pleiadianos. Mensageiros do amanhecer. Gratidão por assistir a esse vídeo. Compartilhado com muito amor por Michele Vernier. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta e compartilhe. Por favor, deixe a sua gratidão assistindo aos anúncios do canal, para que possamos continuar proporcionando conteúdos gratuitos e levando a nossa mensagem para o mundo. Desejamos bençãos para vocês, seus amados, muito amor, muita paz e muita luz. Gratidão. Obrigado.